Hoje eu vim responder outra tag. Hoje não, né? Eu acabei de responder uma, mas o vídeo só vai depois de alguns erros. Cala a boca. A tag de hoje é E se você fosse um perfume? Eu acho que essa tag foi de John. Eu não lembro. Eu sou péssima pra decorar as coisas. Tem três pontinhos aqui depois porque meu primo não colocou o nome. Pessoa. Mas eu acho que foi de John. Não sei. Me desculpa. Não sei. Vamos pra primeira pergunta. Qual perfume de celebridade é o seu favorito? Mentira. Eu não sou fã de perfume de celebridade. Apesar de já ter vendido alguns perfumes de celebridade e tudo. Já ter experimentado. Mas nunca fui fã. O único perfume de celebridade que eu gosto, inclusive eu tenho. Vou até mostrar aqui. Obrigada por ajudar. Eu tenho, mas assim, não é meu esse aqui. Eu já usei. Que é Jennifer Lopez. E esse aqui é o que tem... É o glow, né? É o que tem o pingentezinho na frente. Tem o formatinho dela aqui, assim. Parece um corpo e tem um pingente. É o que eu gosto. E eu gostava muito do Sarah Jessica Parker. Mas saiu de linha, né? Eu adorava ele. Mas nem tem pra vender na internet. Não acho mercado livre. Mas eu fico meio... Não sei. Não sei. Eu não... Mas acho que não vale a pena gastar cento e tantos reais naquele perfume. Daqui eu já usei. Gostei muito, mas passou, né? A segunda pergunta. Qual o perfume menos versátil da sua coleção? O meu perfume que é menos... É o que acabou de chegar. tá? Que ela tem até um monte. Que é o Ragba. Eu tenho um decante dele. Decante não. Fala igual o John. Decante, né? Decante. É assim que ele diz que tem que falar, que é em inglês. É assim. E ele é o mesmo versátil. Por quê? Porque ele... Ele é muito sensato. É um perfume muito... É assim. O que o pessoal falou sobre ele? Me deixou com medo. Meu Deus. Será? Esse perfume vai dar certo? Mas, minha gente, não tem nada a ver com o que o pessoal fala, não. Esse perfume... Parece que você tá entrando numa loja... É... Numa loja que vende incensos. Uma loja indiana, de roupas indianas. Aquela fusão de... incensos. Vários incensos. Vários. Um toque... Um pouquinho de... De baunilha. Não sei. É isso. Então, aquela coisa de... Ai, tem cheiro de... Aquelas coisas horrorosas que o povo andou falando. Por favor, né? Se for... O cheiro... Se for esse... Se remeter a isso... Vocês também, viu? Vocês estão... Se eu... Não, que vocês estão comendo. Vocês estão bem. É... O terceiro. Qual foi o último perfume que você comprou? O último perfume que eu comprei... Foi ele. Foi ele. Foi exatamente esse aqui. Foi ele. Eu comprei três agora, mas ainda vai chegar. Que são o Dália, que eu já usei. Tem um Isolaham Que saiu de linha Que eu esqueci qual é a versão dele E o outro Foi um do de Gabana Mas que é uma versão teste Eu nunca comprei a versão teste É a primeira vez Vamos ver como é que vai se comportar esse perfume Se vai ser a mesma coisa Ou se eu vou sentir alguma diferença Então não chegou ainda É o quarto Qual a sua casa marca de perfume favorito? Deixa eu pensar Eu não sei qual é É óbvio que é Chanel, né? É Chanel Vocês vão responder alguma coisa? Chanel e Dior Eu gosto muito de Dior É, Chanel, Dior e Prada São os três Não, Chanel, Prada e Dior Eu tenho mais Prada do que o Dior São as três favoritas Quinto Qual será o seu top 3 de perfume Para a próxima estação Aquele que você pretende usar mais Que estação? Não demora verão, verão, verão Verão, chuva, verão, chuva Para mim é diferente Não vai mudar não A linha vai ser a mesma Vai ser Prada de manhã Chanel à noite Coco Chanel Coco Mademoiselle Não dá tanta coisa não Usino quando eu puder Se tiver a noite Para sair, né? Se quiser me chamar para sair Eu vou usar Pronto Mas não vai mudar não Não vai Porque aqui Só se eu realmente Não estiver aqui Não estiver aqui Não é mais Recife Só tem uma estação E chuva E a próxima Qual a sua família Olfativa predileta? Eu gosto de perfume floral Eu gosto de perfume frutal Eu gosto de perfume cítrico Eu gosto um pouquinho do oriental Eu gosto do oriental floral Adoro Que é da casa da linha da Quinzo Eu adoro Quinzo Mas a Madeirado não A Madeirado eu não gosto A Madeirado realmente é um perfume Que eu tenho pouquíssimos E quando eu tenho É sempre misturado Com os que eu gosto O sétimo Não, é o sexto Não, é o oitavo É o oitavo Qual perfume que você está usando Nesse exato momento? Nenhum Não estou usando perfume agora Estou não Estou usando nenhum Eita, passou direto Minha cora Peraí, viu? Ah, só faltava duas perguntas Meu Deus O nono Qual o seu perfume de assinatura? Aquele que você chama Ah, meu Que eu chamo de meu Perfume que eu chamo de meu Meu, meu Meu chanel Não tem nem Não tem Essa pergunta aí Duas perguntas daqui Isso está bem óbvio, né? E o décimo Se você fosse um perfume Da sua coleção Qual você seria? Se eu fosse um perfume Eu não estaria na minha coleção ainda Mas eu gostaria de estar Eu queria ser o Blue Sugar Porque o Blue Sugar está valendo Mais que o dólar É impressionante Como o Blue Sugar está valendo muito Minha gente Blue Sugar Eu nunca vi Nunca senti Só ouço falar Davison Nunca Me deixou Experimentar Johnny Nunca me mandou Um Decant Gente Esse perfume Estava valendo demais Que é isso, hein? Pelo amor de Deus Daqui a pouco Eu vou trocar um Chanel Por um Decant De 5ml Desse Blue Sugar Que é isso? Eu vou lá na Itália Comprar o vinho Com a caixa Vou mostrar aqui pra vocês Não é assim? Não é assim que está agora? Mentira Eu sei que é um perfume descontinuado Mas eu queria ter esse perfume Porque o povo fala tanto Eu estou curiosa Muito curiosa Eu experimentei o Golden Sugar Gostei Tem um cheiro de pudim gostoso Gostei Não dá de comer, né? Mas os outros não Só vendi E tem uns pra vender Também nunca experimentei Mas esse Blue Sugar Eu queria muito experimentar Eu queria fazer parte da minha coleção Porque ele vale muito, né? Eu botava até um LED Junto dele Vai enfeitar Enfim Essa foi a tag Que eu respondi Eu não sei de quem foi De novo eu vou dizer Mas foi muito criativa Duas perguntas Estavam bem óbvias Que eu ia dizer Chanel Mas eu espero que você tenha gostado Quem assistiu até o final Muito obrigado Um beijo bem grande Queria mandar um beijo bem grande Pra uma pessoa Que assiste meus vídeos Com as filhas dela Que mora na Suíça Eu espero conhecer esse ano Um beijo pra Geórgia Que fala Um dia que Robertinha Falar meu nome Geórgia Um beijo Pra você Meu amor Não pare de chorar Acabei de mandar um beijo Por favor Por favor Não fique chorando de madrugada Na internet Que eu mentiria Nunca chorou Então um beijo Pra todo mundo No próximo vídeo Eu vou falar o nome de mais gente Porque eu sou péssima Pra decorar Mas é isso Curte Se puder compartilhar Compartilha E até a próxima Tchau